É, mas a desinformação é isso. Estadura global contra o barulho, é isso aí. Vamos fazer Fala Tigre? É isso aí. Vamos lá. Fala Tiger, vambora. Fala Tiger, Petri, Tiago Carvalho. Só queria mandar primeiramente o mosto do meu time internacional tomar no cu. Ele não joga nada, outra vez que entra, caga com o jogo. E segundamente, qual que é o melhor Age of Empires? Tá interessado em comprar? É o 2, Age of Empires é o 2. É o 2. Pra mim nem existem os outros. Existe o 3? Existe. Ele consegue enxergar mais perto as batalhas. É legalzinho, mas o 2 é o mais foda mesmo. Tanto que o 2 é o que sempre rola um remaster, um patch novo, não sei o que. Porque a galera preferiu o 2, né? O 2 é o mais legal mesmo. Eu joguei o 1. O 1 era bizarro. O 1 era estranhíssimo. Aí no 2 eles fizeram a obra-prima e o 3 é legal também, mas não é tanto. Vai no 2. O 3 deve ser o 2 com gráficos melhorados. Com mais algumas funções. Mas que não deve ter a essência do 2. É, ele é um pouquinho diferente até. Tem algumas coisas diferentes. É. Tô vendo aqui Age of Empires 1. Não sei, sei como era o 1. Age of Empires 1 Gameplay. O 1 era bizarro. Nossa. Era bem feio. Nossa. Era bem feio. E era a base do 2. Aí o 2 eles... Eu lembro que eu jogava o 1 na casa do amigo meu. Ele tinha um PC. Cheguei lá, ele tava jogando o bagulho. Eu fiquei maluco com Age of Empires quando ele me mostrou. Eu acho que o 2 eles... Quando você construiu o negócio... Quando saiu o soldado, né? E o... Eu acho que o 2 eles lançaram uma versão HD agora, 2019, eu acho. Que ficou mais bonito. É, vai no 2, cara. O 2 é o... O 2 é o legal. Pô, tem 4. Tem 4. Já saiu? O 2 é o 4, lançamento 2020. Acho que não saiu ainda, hein? Acho que é promessa só. Ah, é. Mas tem aqui as imagens já, ó. É, eles lançaram vários trailers e gameplay, mas não saiu. Pô, que loucura. Ele só ficou na promessa, entendeu? Que loucura. Parece ser foda. Mas aí já vai ser muita informação pra mim. O 4. O 4, ele é ideal, porque ele tem uma certa quantidade de informação. Mas ele... Mas dá pra um cara burro jogar. É. Um cara burro consegue jogar Jofim Paris 2. Essa é a parada. É, se o 4 for igual o 2, só que só com mais bonito e outras câmeras e tal, vambora. Né? Eles vão complicar. Alguma coisa eles vão complicar. Tenho certeza. Eles vão fazer alguma coisa que todo mundo vai pensar. Cara, por que tu fez isso? No 2 era perfeito. Mas enfim. Vai no 2 e vamos ficar no 2. Vamos ver o próximo áudio aqui. O 2 tem... Salve, peraí. Salve, Thiago. Queria mandar um vai tomar... Fala de novo, caguei. O 2 tem o Definitive Edition, né? Tem a versão definitiva aqui do 2, que é a versão boa pra cacete. Tem na Steam. Fica a dica aí. Vamos pro próximo áudio. Salve, Petri. Salve, Thiago. Queria mandar um vai tomar no cupo vagabundo. Que falou na lateral do para-choque do meu carro. Entendeu? Me deu um prejuízo de 200 pilas. Entendeu? Espero que esse cara aí caia no banheiro e morra. Valeu. Abraço. Gosto muito de vocês. Vamos pro próximo. Fala, poxa. Fala, Thiago. Caralho. Eu tô aqui. Eu sou um grande admirador de xadrez também. Ó, boa. E não sou impressionante o que se chama O Gambito da Rainha, velho. Tô vendo, hein. Eu tô vendo essa série. Eu tenho que gostar de xadrez. Eu acho que ele vai curtir. É interessante. Não é muito xadrez, mas é da hora, velho. Também, eu fui lido por vocês no último áudio aí, cara. Falando que eu queria pegar minha amiga, velho. E infelizmente, é verdade. Eu acho que eu vou ficar na fome. Eu não lembro. Mas enfim. Mas a gente revelou aqui as intenções do ouvinte. Vamos pro próximo. Sim. Fala, Arturo. Fala, Thiago. Irmandão vai tomar no cu pra minha namorada que não consegue sair com o objetivo em mente. A gente vai no shopping comprar uma meia. Ela quer comprar meia, comer McDonald's, passar, comprar maquiagem. E ela não tem um objetivo de foco. Ela sempre quer fazer coisa a mais. Eu não aguento mais gastar dinheiro assim. É muito bom. A mulher é um navio. Esses áudios são os melhores. É, eu adoro isso aqui. Mais, por favor, mais desses. A mulher é um navio desgovernado, cara. E tu é o leme. Tu tem que segurar a onda. Tu tem que fazer esses troços andarem no caminho certo. Tipo, a mulher tem déficit de atenção por padrão. Não é nem considerada uma doença. É só uma mulher mesmo. Vamos lá. Próximo. E aí, Arthur. E aí, Thiago. Tranquilo? Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês que estão muito bons em formação. Sempre está melhorando aí. Eu gostaria de saber se vocês têm planos para fazer muita informação ao vivo. Não sei. Mas se o estúdio do Flow, talvez. Ou quando... Tinha um plano, né? De ter o estúdio Saco Cheio? Como é que ficou os pontos do estúdio Saco Cheio? Se não vai ter? Se vai ficar para o Flow? É. É que ter um estúdio é um negócio bem caro. É muito caro. É. Tipo, é absurdamente caro. E o Saco Cheio TV não tem nenhuma condição de... De fazer isso nesse momento agora. Então, o que vai acontecer... Não sei se eu podia revelar. Vou revelar para os assinantes aqui. É... O Flow vai se mudar de lugar. Eles vão ter uma casa maior. E, enfim... Para resumir, eu vou ter um espaço para mim lá. Eu vou ter uma sala para mim. Vou poder fazer um estúdio para mim. Para fazer tudo o que eu quiser. Pode ficar Saco Cheio. A Deriva. Se eu quiser gravar qualquer vídeo, eu vou ter o meu espaço lá. A hora que eu quiser, se eu quiser ir de manhã, se eu quiser ir de tarde, se eu quiser ir de noite, se eu quiser fazer de madrugada. Eu vou poder ir fazer lá. Porque vai ser meu o negócio. Entendeu? Obviamente o Flow vai ganhar uma contrapartida. Eles vão, tipo, agenciar o A Deriva, principalmente. E outras coisas que surgirem. Tipo, eles vão ganhar um pouquinho do meu trabalho, obviamente. Para me dar isso aí. Mas aí, quando eu tiver isso aí... É... É só fazer. Entendeu? Vai ficar tudo muito mais fácil. É só fazer. É só combinar. Um dia. E vai ficar muito mais viável disso acontecer. Entendeu? Esse é o lance. Sacou? Entendi. O cara mandou só um Entendi. Vamos lá para o próximo. Fala, Tupetri. Onde vai tomar no cupra? Empresas que eu sempre tive o sonho de entrar. É aqueles fãs da puta. Que respeitam merda, diversidade. O caralho é quatro. Que dizem que uma pessoa diferente. Mas tudo que contrata, tudo genérico. O mesmo gosto. O mesmo caralho é quatro. De personalidade merda. De empatia. Chato pra caralho. Pra chinelo. É isso aí. Que isso? Não entendi nada. Qual que a energia está baixa desse cara? O capeta mandou um áudio aqui. O cara está prestes a... Sei lá, meu. Se tornar um coringa. O Lúcifer enviou uma mensagem direto do inferno, meu. Vamos para o próximo. Dá uma dica pra galera, né? Não põe um som no fundo, né? Bota a TV no mudo. E não fala com o celular dentro da boca. Tipo, experimenta falar com o celular fora da boca. E experimenta soltar a voz também. Você fala... Cara, parece aqueles caras que fumam. Tem que se comunicar. Fumam pelo pescoço, sabe? Sim. É o dogeiro. É o dogeiro que dá. Foda essa questão da mente. Tentar controlar o desejo do corpo. Caralho, isso é uma viagem, né? Aquilo é braço. Caralho, parece o personagem do Pedro Smanioto, que era o Nico. Que era o Nicotina. Ele falava exatamente assim. Vamos para o próximo. O cara começou a treinar uma semana e já está chamando os outros de frango. Vá para a puta que te pariu, cara. É isso. A humanidade é isso. Cara, eu achei que os pessoal iam ser mais evoluídos. Vai tomar no cu, cara. Deixa os caras, meu. Que loucura, meu. O cara pegou num peso pela primeira vez, depois de anos. E julgou todo mundo em volta, meu. Achei que as pessoas iam estar mais evoluídas. O que você acha que as pessoas na cidade são, cara? São pessoas. É. Normais. Ele falou assim, como assim não tem um monte de homem gostoso aqui nessa academia? Como assim? Como assim? Vamos para o próximo. Fala, doutor, Thiago. Eu sei que vocês não escutam nenhuma recomendação de música que chega aí. Também eu sei que vocês dois não escutam muito a Rossiches. A não ser que eu tenha perdido uma parte aí que vocês falaram. Mas tem uma música que se chama Muita Estrela para Pouca Constelação. E vocês ouvindo essa música vão saber que música da hora que é. Acho que o Thiago particularmente ia gostar muito. É, eu... É, pode encerrar com ela depois. Tinha um, um... Um cara que fez uma tatuagem. Ele deixava a Rossiches tocando. O tempo inteiro era bem interessante, cara. Tu gosta? Não. Ué, eram umas letras bem interessantes. O cara era meio... Eu acho que ele também sacou alguma coisa, esse cara. Como é que é a estrela? Muita estrela... Vou parar aqui. A minha mãe conta uma história que ele... Que ela viu o show dele lá em sei lá aonde. Que era tipo numa praia. E era quatro dias direto de show do Rossiches. E aí ele... Os quatro dias que ele estava lá, ele dormiu os quatro dias na praia, na areia. E ele ficou com a mesma roupa os quatro dias. Maravilhoso. Só bebendo e tocando. Maravilhoso. É, o cara descobriu... Alguma coisa esse cara tem que ter descoberto, né, cara? Transcendeu a existência material, mano. Ele morreu de que esse cara? Bebida? Acho que foi. Assassinato? Contém alguma teoria da conspiração? Do Raul? Vamos ver. Teoria da conspiração... Teoria da... Vamos ver. Teoria da conspiração, Raul. Vamos procurar aqui. Raul Seixas. Vamos ver se tem alguma tese boa. Deve ter alguma coisa. Teoria da conspiração. O lado obscuro de Raul Seixas. Tem um livro sobre isso. Sim. Bom, nesse capítulo foi um dos primeiros que... Blá, blá, blá. Existem muitos mistérios acerca da sua misteriosa figura. Muitos acreditam que Raul Seixas tenha sido um ocultista, já que ele e seu... O que é um ocultista? Um cara que mexe com forças ocultas? Já que ele e seu então parceiro de composição, Paulo Coelho, eram membros de sociedades anteriores. Raul da Grã, Ordem Cavernista, e Paulo da Sociedade da Besta do Apocalipse. E juntos fundaram a Sociedade Alternativa, baseada nos pensamentos de Alistair Crowley. E é impossível falar de Raul. É que bom isso aí, pô. Alistair Crowley foi um filósofo inglês do século XIX, considerado por muitos um bruxo e satanista. Seu pensamento e pregação se resumiam basicamente no conteúdo da obra chamada Livro da Lei, blá, 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 chato. Os princípios hedonistas de Crowley, com a pregação do aproveitamento dos prazeres terrenos, incluindo sexo e drogas, foram base para todas as doutrinas satanistas que se seguiram. Embora Crowley não tenha de maneira clara em sua obra se declarado satanista, sendo mais apenas um anticristão, tendo tomado para si própria a denominação do número 666. Ah, isso aí, sabe, é cristão chato. O cara falou, ah, vamos, transem aí, gente, usa droga. Vamos ver qual é que é. Aí os cristãos, esse cara é satanista. É isso que tá acontecendo. É, e o Raul entra onde nisso aqui? Há muita polêmica de trás, por trás de diversas músicas do Raul. Muitos acreditam, por exemplo, que a música Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás seria uma história vivida pelo diabo. Pois este sim teria nascido há 10 mil anos atrás e, portanto, conheceria este mundo desde a formação. Olha aí. Enquanto outros defendem que esta é apenas uma versão de uma música folclórica norte-americana. Mas nada chama tanta atenção como as mensagens subliminares ocultas em diversas canções, como em Al Capone, Gita, entre outras. Gita? Confira abaixo algumas e tire suas próprias conclusões. Tá fora do ar o vídeo que o cara botou aqui no artigo? Mas será que Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás é o capeta? Fala Petrola, fala Thiago Caralho. Aqui eu falo que eu assinei o Saco Cheio TV no dia do meu aniversário e posso dizer que não tenho nenhum arrependimento. E queria dizer que a assinatura do Saco Cheio TV é mais barato do que pagar uma piscola. E me ajuda tanto quanto. Um abraço, um beijo e até mais. Muito mais barato. Boa. Muito mais barato e muito mais efetivo. É. Next. E aí a galera do clube da Bolinha aqui. Queria mandar um vai tomando um cu pra mim mesmo. Caiu na armadilha de sair todo fim de semana para fumar e beber. E agora eu tô me recuperando aos poucos aí. Uma hora eu volto ao normal. Grande abraço aí, mano. Maravilhoso. Esse é o mais objetivo do mundo. Eu adorei esse cara. Sim. Esse cara sabe se expressar, sabe o que tá passando na cabeça dele. Esse cara... Esse cara é todo homem, né? Praticamente. Tipo assim, o cara, ele sabe... Ele tem consciência que é ruim, né? Fim de semana ficar na loucura. Aham. Né? Sim. Ficar bebendo. Sair pra fazer merda. Aí, vai tomando um cu pra mim mesmo porque eu tô fazendo isso aí. O cara não consegue parar. Isso aqui até merece um replay. E aí, galera do clube da bolinha aqui. Queria mandar um vai tomando um cu pra mim mesmo. Caiu na armadilha de sair todo fim de semana para fumar e beber. E agora eu tô me recuperando aos poucos aí. Uma hora eu volto ao normal. Grande abraço aí, mano. Esse cara tá muito consciente. Foi o cara mais consciente. É muito... A esperança tá muito pé no chão. Tá muito baixa, entendeu? Uma hora eu volto ao normal. Uma hora, uma hora. Mas não é agora. Uma hora aí eu volto ao normal. Caralho, eu te amo. Tu... Eu não sei qual é o teu nome. Eu vou pra galera falar o nome antes do áudio agora também pra... Aqui é o Fulano de Tal. Eu queria mandar blá blá blá. Vamos implementar essa cultura aí. Aqui é o Fulano de Tal de Tal lugar. Aqui é o Juninho de Indaiatuba. Boa. É isso aí. Vamos lá. Eu queria mandar um vai tomar no cu pro Fábio Simonatti e pro Lucas Silvestre. Se eles estiverem conseguindo ouvir esse podcast agora ali. Se não, eu vou mandar de novo no gratuito mês que vem. Tá bom. Próximo. Fala, Tui Petrari, Thiago Visionário. Cara, queria agradecer o podcast de vocês. Teve uma hora que o Thiago falou sobre a questão de você impor sua voz. Era um cara que falava muito assim. Ah, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa. A gente seguiu por esse caminho e ninguém me escutava nessa merda. Aí agora eu tô falando que eu sou filha da puta. Vamos fazer desse jeito aqui que vai dar bom. Aí a galera agora me ouve. É isso. Boa noite. Boa, boleto. Boa. Boa. Próximo. Fala, Arthur. Fala, Thiago. Eu só queria deixar os meus písames. Porque, pelo visto, o quadro Meu Piru saiu do programa, infelizmente. Eu quero deixar aqui minhas condolências às pessoas que gostaram desse quadro aí, porque ele foi retirado do programa. Não foi retirado nada, cara. Calma. É. É. Relaxa. Tá louco? Tirar o quadro que eu mais gosto de fazer esse aqui. É. Ainda tem. Pode mandar aí. Pode mandar aí. Pode mandar aí. Eu falei que nem o Pelé, que segunda-feira tá na mão. Hoje só não faz que tá tarde já. Eu tô com uma puta fome. Tô quase desmaiando. Eu não comi nada hoje. Eu também não comi nada hoje. Não comi nada. Treinei. Tô quase desmaiando aqui. Mas vambora. Próximo. Sou o Thiago. Sou o Petrinho. Abrindo um grupo uma noitinho só ali. Vendo aqui o Fala Tigre. Então, passa só pra avisar. Passar aquela postividade de bar. O que que aconteceu? É o terceiro cara que fala assim hoje. O que que tá rolando? Parece que esse cara tá no soro no hospital, porra. Com Covid. O cara perdeu 80% do sangue dele no acidente. Agora ele tá no soro no hospital. O cara tá ligando direto das ferragens do acidente. Todas as ferragens do carro. Fala, Petrinho. Fala, Thiago. Sofreu um acidente aqui. Eu tô... Você queria mandar um recado aqui pro Fala Tigre aqui? Aquela postividade de base pra dizer que... Procentei com um amigo meu que manda de música. Em geral, falou que no Brasil o Thiago não vai ficar. O moleque é muito foda. Música ficou do caralho. Epic e... Porra, bagulho internacional, tá ligado? No Brasil tu não fica, mano. Sucesso, valeu e boa noite. Valeu. Quer responder? Porra? Não sei o que dizer. Muito obrigado. Pela confiança. É isso aí, cara. Eu... Se você tá cansado da música de merda que as pessoas fazem e superficial e chata e comercial, vem comigo. Eu vou salvar essa porra, tá? Confia em mim. Boa. Próxima. Fala, Petri. Fala, Thiago. Queria mandar um grandiosíssimo. Vai tomar uma cumprima e ex-namorada Luísa e toda a família dela que ficavam fazendo um sequestro emocional do caralho achando que eu tava drogando. Eu me li cacete. E agora a gente já tem duas semanas desse término, graças a Deus. E ela tá sentando em outra pica aí e se afirmando de novo. Não quero mais que se foda. O rancor aí, né? E eu tô aqui tendo que citar os podcasts de vocês todo dia pra dormir. Enfim, tá sabendo. Boa. Você também tá consciente esse cara aqui? Bem consciente. Próximo. Sim. Cara, eu só queria perguntar uma coisa. Eu não sei se vocês já tiveram isso, tipo, de acordar extremamente mal, com um sentimento horrível, tipo, muito pra baixo. Mas, ao longo do nada, ficar muito eufórico e ficar transitando entre um estado extremamente depressivo e eufórico. Será que eu tenho bipolaridade? Valeu. Será que tu não quer ter bipolaridade? E tu quer que a gente fale que tu tem? Só pra tu dizer. Ah, eu tenho. Eu tenho. Então, eu posso continuar sendo ruim com as pessoas e tratando tudo no mal. É. Eu senti uma... Pode ser que eu esteja enganado. Eu senti uma vibe meio... Meio assim. Ah, diz que eu tenho. Diz que eu tenho esse negócio aí que vocês falam. Entendeu? Posso estar errado, mas foda-se. É. Próximo. Eu gostaria muito de saber se você já tiver contato com o MD, com o para-rabo gerada êxtase, que o pessoal usa em balada, em rave, que deixa você mais feliz, com tesão, amoroso, carinhoso, aumenta os sentidos. E seria interessante saber o que vocês acham sobre essas drogas, que no final das contas são uma maravilha. Eu nunca tomei essas porra aí. Só maconha. Ah, cara, eu nunca tomei êxtase, nem... Eu já tomei MD, mas eu tomei acho que muito... Aquele dia lá na festa em São Paulo, eu experimentei MD. É. E eu... Mas eu tinha bebido tanto, e aí eu tava tão feliz também, por causa do show e tudo mais, e aí eu tomei o MD, eu não sei qual efeito ele fez em mim. Eu tava muito louco, eu continuei muito louco. É, eu nunca experimentei essas doideiras aí. Tava no meio da festa lá, né? E aí o amigo nosso, não vou falar o nome, pra não comprometê-lo. Mama Pau. É. Ele chegou com um saquinho, um ziplock assim, abriu e falou assim, mete o dedo aí. Ele falou, mole o dedo na boca e mete o dedo aí. Aí eu meti o dedo, meu dedo veio todo de açucrinha, tipo um açucazinho assim. Ele tá agora, passa na língua. Põe na boca e chupa isso aí. Aí eu passei na língua, era um negócio mais amargo que eu já botei na minha boca. Era muito ruim, parecia remédio. Aí eu falei, tá, tá bom. Surgiu em Júpiter, de repente. É, aí do nada surgiu um tentáculo. Eu fui conversar com o Petri, ele era um polvo. O cara surgiu dentro de um aquário, a festa virou um aquário de repente. A festa virou um clipe dos Beatles de Lucy in the Skies with Diamonds. Mas era isso que tinha de Fala Tigre aqui pra nós. Não tem mais nada.